Fala pessoal do canal Science Albedown. Como vocês estão? Beleza? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje o nosso entrevistado das nossas 100 entrevistas aqui é o professor Gilson Vopato. Sem falsas modéstias, mas é com certeza absoluta um dos maiores conhecedores da redação científica do Brasil e do mundo. Com vários livros publicados na área, que eu vou colocar depois aqui um link para você achar esses vídeos. E a gente trouxe ele aqui para fazer algumas provocações sobre ciência, sobre metodologia da ciência, sobre o meio de produção científico para a gente refletir, para a gente pensar sobre como melhorar o nosso modus operandi, o nosso contexto aqui de fazer ciência no Brasil. Então eu trouxe ele aqui para fazer algumas provocações, incluindo o tema aí que eu coloco para a gente, que é como melhorar a ciência no Brasil. Vamos fazer essas provocações para a gente refletir sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos lá, professor? Opa, vamos sim. É uma honra, um prazer estar aqui com você. Não tão adão, né? Mas estamos aqui junto com você. Vamos falar, esse tema é muito excitante, é muito motivador, acho que é o motivo da nossa vida. É, o adão é para a gente fazer alguma coisa sem contar com o status quo, né? Fazer alguma coisa por nós mesmos, né? Exatamente. De modo a não estar no up, no pedestal, né? Exatamente. A gente faz sem esperar nada, né? Por isso o adão aí, né? Então, professor, a ciência tem problemas, o fazer ciência tem problemas, embora seja a nossa atividade de eleição aí, de carreira, coisa e tal, mas todo o processo científico, como quase todo o processo humano, tem problemas e que precisam melhorar, né? E certamente tem países que estão bem na nossa frente, isso é obviamente constatável, né? Japão, Estados Unidos, eu até brinco, né? Todo ano você vai ver o prêmio Nobel, tem um japonês e um americano ganhando o prêmio Nobel, né? É até covardia, né? A gente sabe que... Por que será, né? Por que será, vai acontecer, né? E a gente está voltando para chegar nisso e não chega, né? Nós temos, por exemplo, uma coisa emblemática, que é o aumento do número de publicações dos brasileiros, mas não o aumento de citações, que indica que a gente só está aumentando o número de artigos publicados sem aumentar a relevância deles na comunidade científica, na discussão dos problemas científicos, né? E eu acho que discutir esse assunto, de como melhorar a ciência, deve ser uma coisa multifacetada, né? Então eu vou perguntar para vocês algumas coisas para a gente chegar nessa conclusão, né? E como atuar nos vários prismas que nos afetam, né? Eu acho que é inevitável começar, né, falando dos gestores de ciência no mundo e no Brasil, né? Por que os gestores de ciência no Brasil deveriam, talvez, atuar de maneira diferente? Ou o que é bom, o que é ruim, o que é favorável, o que não é, para a gente ter um contexto científico melhor, né? Qual é o papel dos gestores para promover uma melhora na ciência no Brasil? Olha, é lógico que tem várias coisas envolvidas, mas a gente tem que pontuar algumas. E eu quero iniciar tentando definir o que é gestores de ciência no Brasil e no mundo. Certo. Porque eu muitas vezes uso esse termo também, gestores, e acho que as pessoas ficam pensando, mas quem são eles? Os políticos envolvidos, né? E gestores de ciência são as pessoas que estão, de certa forma, regulando ou estudando, mas não só estudando, né, com poder para decisão. Esse é o ponto. Poder para decisão em vários níveis. Eu posso considerar um orientador, um gestor de ciência, porque ele está formando um conjunto de indivíduos ao longo de décadas, né? Ele vai fazer isso. Numa microsfera ele é um gestor. Numa microsfera ele é um gestor daqueles cientistas, cientistas, que aqueles cientistas, inclusive, podem atingir postos de maior poder do que ele. Perfeito. Coordenador de postos, ok? Diretores de faculdades, de institutos, né? De centros, reitores, pró-reitores. Então são pessoas que são gestores de ciência, né? E que dentro de certo escopo eles conseguem ter poder sobre isso. A partir do momento que você tem poder sobre alguma coisa, né? Você acaba definindo algumas coisas ali dentro. E você se torna corresponsável do andamento daquilo. E depois, obviamente, pessoas que estão em órgãos de fomento, controlando órgãos de fomento, né? Mesmo pareceristas, embora esses fiquem um pouco mais diluídos, né? Mas tem o seu micropoder ali. E pessoas nos cargos que a gente mais olha, né? Que são ministros, pessoas dentro do MEC, dentro da CAPES, dentro do CNPq, coisas desse tipo. Então, são pessoas que têm poder nesses setores. E essas pessoas, cada uma, eu imagino que tenta fazer a coisa certa. E, né, pode ter até casos de má conduta. A gente sabe disso, pode acontecer. Mas vamos pegar o lado bom da história? Certo. Em que tem coisas acontecendo ali e a pessoa tenta fazer o certo. Só que tem conceitos equivocados. O que eu mais vi, né? Da minha experiência, eu estou falando da minha experiência, né? São pessoas com conceito equivocado. Você está querendo dizer, então, para a gente que, embora a pessoa esteja atuando em prol de fazer um bem para a ciência, porque ela parte de problemas conceituais errados, de formação talvez lá, não tem realidade científica, isso impacta negativamente o seu modo de agir. Exato. Se ela acha, por exemplo, se é uma pessoa que acha que fazer ciência tem que ser ciência aplicada, ela já vai impor um viés que vai banir da prioridade ciência pura. Ou vice-versa. Certo. Então, são coisas assim. Uma vez eu estava dando aula, muitos anos atrás, em Goiânia, e um professor estava assistindo, e ele tinha uma ampla participação no CNPq na época. E ele se levantou no meio da sala de aula, num dado momento do curso, era um curso de uns dias, ele se levantou e, na frente de todo mundo, ele falou assim, professor, quanta besteira eu fiz no CNPq. Puxa. A humildade do indivíduo. Já era uma pessoa mais velha, mais velha que eu. Então, tem pessoas assim. É, eu já vi o contrário. Eu já vi uma gestora de ciência falar. Quanto mais cara pesquisa, melhor. Aí é que está. Entende? Então, e o Brasil, eu não sei porquê, talvez eu saiba, nós temos a peça, o mote de falar sempre o que alguém já falou lá fora. Parece que nós não podemos ser o primeiro. Se vamos reformar a pós-graduação, vamos buscar os modelos de fora. Se vamos fazer não sei o que lá, vamos buscar... Meu, você não tem cabeça para pensar? Será que nesse Brasil, cheio de gente, sabe, um monte de pesquisadores espalhados, óbvio que tem gente excepcionais, pessoas excepcionais aqui dentro, que eu não chego aos pés. Então, tem pessoas assim. É só dar espaço para essas pessoas, mas normalmente o espaço é definido por política, poderes políticos. Copia-se o modo de agir e não se cria algo novo, baseado, por exemplo, em filosofia da ciência, que é o jeito que tem que se conduzir a ciência. Exatamente. Em epistemologia. Ao invés de estudar a área e entender como deve ser feito, fica pegando regrinhas de fora. Certo. Isso se faz na educação, se faz na ciência, se faz em vários lugares. Então, eu vejo que nós temos uma dificuldade aí de inovar. Certo. Uma timidez. Não é? É sempre assim, mas... Eu vejo quando eu dou aula, a gente fala as coisas para os alunos, conversa, mas de onde você pegou isso? Tudo você tem que ter pego de algum lugar. Claro. Eu falo, pois é, né? De onde que o japonês pegou? De onde que... Por que nós vamos ter... Temos dificuldade de ter prêmio Nobel? Porque nós não temos pessoas formadas para pensar diferente. Tem pessoas assim, tem setores assim no Brasil, mas eles normalmente estão levando a vida deles, mas não são ali na frente. Então, os gestores, né? Nem sempre são os melhores cientistas. Talvez sejam os que mais publicam. Sim. Nem sempre são os melhores educadores. Talvez sejam os que conseguem apoio. Então, esse tipo de... É importante que sobe um parênteses aqui que publicar bastante não tem relação nenhuma com saber fazer ciência. Só pode pegar uma técnica, estabelecer bem a técnica do seu laboratório, que é um mérito, mas explorar só aquela técnica, que é uma técnica da moda vigente, e publicar por causa disso. Mas não que ele saiba ser cientista com C maiúsculo, né? Ou cria aquelas máquinas de produção, olha, você é bom em fazer projeto, você é bom em análise estatística, você é bom para escrever, você é bom para coletar dados, você é bom para fazer não sei o quê, monta essa máquina e vai alimentando. Eu vi de escola pública famosa do Brasil, edital, querendo contratar pessoas dentro desses segmentos para formar, para nutrir, tinha, olha, estamos abrindo um concurso para contratar pessoas que são boas para escrever projeto, pessoas que são boas para fazer não sei o quê, duas ou três modalidades ali, estamos contratando essas pessoas para a nossa equipe. Fatiar o processo científico como se ele fosse fatiável, né? Exatamente. E não é, né? E não é. Aí eu falo assim, que indivíduos estão sendo formados nesse ambiente? É aquela história, quer dizer, antigamente era dividir para reinar, né? Que a gente falava lá no início, aquelas brigas estudantis que a gente tinha. Então, nós temos algumas coisas que são inconcebíveis, só que a nossa estrutura política científica, de política científica, talvez não só a nossa, ela dá poder para pessoas equivocadas. Não é? Nós temos, não vou citar casos para evitar problema para mim e para o canal. Obrigado. Porque nem tudo... A gente não é monetizado, então, espera um dia ser, né? Me arruma processo, por favor. Então, o que acontece? Tem pessoas que montam verdadeiras fantasias, gastando rios e rios de dinheiro público, para nada, né? Estão na mídia o tempo inteiro, qualquer coisa que tem, são as chamadas para ir para cá e para lá, para as grandes decisões. Rola um sistema que nutre muita gente, desde dinheiro até outras coisas, e a coisa não anda. Certo. Então, se a gente pegar, para tirar uma conclusão geral em relação aos gestores, o ponto é esse. Má formação filosófica sobre ciência, né? E chegando a cargos de poder. E aí, impregnando no sistema, falhas, né? É. E o... E é inevitável eu emendar outra pergunta aqui, então. Todo mundo começou meio que igual. Fez iniciação científica, mestrado, doutorado. E essas pessoas vão caminhando na sua carreira acadêmica e pode chegar a esses cargos de gestão em microesfera, como orientadores, esfera mediana, como diretores de institutos, de faculdades, e uma esfera mais ampla, como participar de coisas que tomam decisões em instância nacional. Mas todos passaram pela pós-graduação que existe no Brasil, né? Então, há problema na pós-graduação também. E como ela pode atuar, ao contrário, para ajudar a resolver isso? Olha... Eu sei que as coisas estão encadeadas, mas... Isso. Entenda a pós-graduação como a estrito senso. Como um ambiente para formar cientistas. Ok. Dá, dá. Você tem três anos, mais dois, cinco anos. Você coloca o indivíduo no eixo e depois ele vai se formando ao longo de toda a vida dele. Para se formar cientista, ele está se formando a cada dia. Mas a gente precisa de uma mudança contundente em relação a esse modelo. De uma base sólida. Porque o prédio a ser construído é alto. E se a base não for sólida, vai dar problema. Então, nós temos isso e a pós-graduação é o foco. O problema é quem constrói isso. São os orientadores. Ah, mas vem a CAPES. Eu esqueço a CAPES. Eu, Rodrigo... A CAPES pode ter os gestores que estão colocando problemas no sistema. Que também são professores. Não estou falando que está, que pode. Isso. E eu e o Rodrigo somos pessoas que... A gente sempre via assim. Você vê. A CAPES está lá. Bom, nós nunca olhamos o Qualys da revista que a gente publica. Nós olhamos a qualidade da revista. E não o Qualys. Teve uma entrevista que eu até brinquei. Eu falei assim, pô, mas se a CAPES está falando para os cientistas quais são as revistas boas do programa, eu sei a defesa da CAPES. Não, nós estamos avaliando internamente. Vocês é que usam assim. Mas ela sabe que o que ela faz traz um referencial para cá. Ela não pode negar que não saiba. Então, quando acontece isso, o que acontece? É como se ela estivesse dizendo para mim onde eu tenho que publicar. Bom, se ela precisa dizer para mim onde eu tenho que publicar, eu raso meu diploma, largo a ciência e vou fazer outra coisa. Porque não tem sentido achar que os nossos cientistas não sabem onde eu tenho que publicar. Sim. Os orientadores. Então, nós temos problemas assim. Por quê? Porque a pós-graduação começa mais efetivamente na década de 70. E o que acontece? É lógico, que antes disso tinha pessoas. Nunca teve escolas formais. E os erros vão passando de um para o outro. Cada um fez dentro do que achava que dava, copiando. Aí entram e vão formando as pessoas. Como o foco deixa de ser ciência e passa a ser obter nota, é aquela história. O cara pode entrar em Harvard. O negócio dele é nota. e o outro, que está ao lado dele, não está preocupado com a nota. Ele quer aprender. O que quer aprender vai sair melhor. Se não for reprovado, vai sair melhor. E se for reprovado, ele vai continuar sendo melhor. Só que reprovado. Então, são esses os olhares. Então, a pós-graduação tem de tudo. Só que nós temos uma trava. Que são as travas dos gestores, começando dos orientadores. Eu pergunto assim, quem ensina a redação científica para o meu aluno? Eu. Quem ensina a redação científica para os outros alunos? Os orientadores deles. Por que não ensina? Porque não sabe. Não tem problema. Não aprendeu, não teve oportunidade. Ok. Agora dá a chance dele aprender. Certo? Certo? E aprenda com o aluno. Porque se o aluno vai para fora para aprender alguma coisa, fazer um curso, alguma coisa, então aprenda com o aluno. Porque você não teve essa experiência e paciência. E a fonte para aprender, para melhorar as questões de redação científica e metodologia científica é justamente olhar a filosofia da ciência. Sim. Olhar a base da ciência. Hoje eu falo assim. Por que as coisas estão ali, né? Por que uma teremétrica não é do jeito que é? Por que o objetivo está ali, ele é sustentado por premissas? O que significa justificar o objetivo? O que significa... Porque eu vejo muitos erros em relação a essas coisas. A pós-graduação, eu costumo falar isso, eu não estou falando de uma... Elas criam ré o sistema. Criam regras que incutem erros. Erros filosóficos. Sim. Um que eu acho emblemático é isso. Escreva a introdução e escreva a justificativa. Sim. Esse eu falo. Esse é a coisa mais sem sentido do mundo, né? Porque a introdução é justamente o texto aonde tem que estar a justificativa do estudo, que são as premissas que sustentam de modo lógico o objetivo do estudo, né? Sim. Então, não existe introdução sem justificativa. Mas, para o sistema brasileiro, em muitas instâncias, existe. E as pessoas não sabem, então, o que estão fazendo, né? E... E aí a cabeça do aluno fica assim, mas como é que eu faço? Você não faz... O sistema vai colocando erros ali, né? Erros e erros. Revisão da literatura. Tem que listar. Então, assim, mas isso tudo são propostos por pessoas que não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Porque não sabem ciência. Pode publicar trocentos trabalhos por mês, mas não sabem ciência. Né? O que eu faço hoje, Rodrigo, é uma coisa que está até bem colocada agora nesse próximo livro que eu estou lançando, mas que ainda não lancei. Como que é o nome do livro? Eu não sei o nome, é a última coisa que eu vou dar, mas é sobre metodologia científica. Nós vamos te cobrar esse livro, hein? Porque eu... Eu estava cobrando. Estou quatro meses atrasado. A data, pode falar a data? Eu estou quatro meses atrasado. Março de 2022, hein? Estou me cobrando, né? É, é isso aí. Eu estou... Não, eu já escrevi 200 páginas. Opa! Faz quatro meses que eu não consigo pegar no livro. Por problemas pessoais, coisas e tal, mas agora eu devo voltar. Espero. Então, o que acontece? Esperamos, né? É, esperamos. Obrigado. Tem sete pilares para a gente olhar e entender ciência. E que deve estar impregnando a pós-graduação. Que deve. Teoricamente, isso aqui devia ser o beabá. Primeiro ano da pós-graduação. Lógico que não dá no primeiro ano, mas estou dizendo os anos iniciais, né? Sete pilares. Quais são? Quatro são da filosofia, é o que eu sempre falei, né? Filosofia da ciência, lógica, epistemologia e ética. Ok. Esses são quatro pilares. Pois, metodologia científica. Mas não a metodologia científica que você vê no Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Regras da BNT, né? Aquelas lá... Esquece, né? Esquece, porque se você aprender aquilo, você nunca vai ser cientista na vida. Depois, comunicação. Essa ainda é a mais tênue. Aquela que tem mais exceções na história aí. Comunicação. E depois, a prática dos grandes cientistas em nível internacional. Nós não podemos negar o que está acontecendo na ciência. Não podemos achar que tudo está acontecendo lá, é ciência e está correto. Mas também não podemos achar que não tem sentido. Porque, por exemplo, às vezes eu discuto com um filósofo e eu falo assim, você já publicou alguma coisa em ciência? Você já fez alguma pesquisa científica? Não. Ok. Então vamos pensar o seguinte, uma parte do que você fala tem sentido e a filosofia é muito lógica, muito boa, não sei o que lá. Mas nem tudo é desse jeito. Você não vive o ambiente de publicação. Você não vive o ambiente do debate entre cientistas. Pode até estudar e fora alguns. Estudo. Então, eu falo assim, o filósofo também não sabe direito o que é a ciência como sistema. Eles pegam as grandes teorias, isso, aquilo, e o que acontece aqui em casa, ali, no seu laboratório. Então, esse tipo de coisa precisa. E quando você faz uma leitura transversal disso daqui, os pontos que mais se coadunam entre esses sete pilares, eles são os pontos importantes. e quando você faz essa leitura, você acaba com essa divisão boba de pesquisa básica, pesquisa aplicada, você acaba com pesquisa qual e pesquisa quanta, e a humanidades e as ciências raras. Todas essas besteiras, elas se destroem, porque você faz uma leitura que vai na base. E isso daí... Para concluir, óbvio, que ciência é ciência. Que ciência é ciência. Não importa onde você esteja. Exato. Então, nós percebemos o que? Olha, gente, não tem saída. Ou você sabe ciência. E aí, redação científica não é mais problema para você. Talvez o estilo de escrita seja, mas saber o que coloca, como coloca, o que você tem que fazer em cada parte do trabalho, isso é óbvio para qualquer pessoa que tem uma formação sólida de ciência. É isso. Quando a pessoa fala eu não sei o que eu ponho no meu trabalho, então nem tenta pôr, porque não vai sair. Nem tenta pôr. Então, e a pós-graduação é uma escola para formar cientistas. Vou fazer mais uma propagandinha aqui. No meu LinkedIn, pessoal, meu LinkedIn pessoal, eu tenho um texto lá que eu escrevi, um IC, publicado lá. O canal, o Instagram, o LinkedIn, o X-vídeo, tudo, brincadeira, brincadeira. Não siga muito, não, porque de repente ele faz coisa errada para só ver. Então, o que acontece, Rodrigo, lá eu coloquei um texto onde eu falo proposta para defesa de tese, não é nem para pós-graduação. Para pós-graduação eu tenho em alguns lugares já escrito só para defesa de tese, que mudaria o quadro. Jamais vai ser feito. Um ponto chave, só para resumir, um ponto chave nessa proposta é o seguinte, ao invés de ficar pendurando tese na internet, faz o seguinte, de cara já tem que tirar o orientador da banca. Certo? Ótimo. Segundo lugar, filma a defesa, filma a apresentação do aluno, filma a fala de cada examinador junto com o aluno ou separado do aluno, como for, isso vai para a internet. Certo, e não o documento. Aí, as besteiras que se falam em banca iam ser reduzidas. As passadas de panos. Iam ser reduzidas, o cara, opa, não ia se meter a falar o que não sabe, porque ali está o ambiente que é o som da banca, o falo, não sei o que lá, tá? Ok. Aquelas aprovações ridículas que eu também já fui... Fazemos parte do sistema. Fiz parte disso. Não estamos nos exibindo de responsabilidade. Que me arrependo até hoje desse ato falho, tá? Mas era uma coisa de uma perseguição política contra uma pessoa e que queriam pela pós-graduação. E eu falei, olha, devolvemos o pacote para vocês. Foi só nesse caso, tá? Porque era uma injustiça muito grande que estava acontecendo. Eu falei, esquece, né? Mas, então veja, se você coloca... Quer ser um caso a mais dentro de um sistema que tem muitos problemas. E por que essa pessoa não poderia se outros, até piores, puderam, né? Exatamente, exatamente. E por que o departamento aprovou ela em todos os relatórios e queria usar a pós-graduação para tirar ela do sistema? Ah, você está até falando de alguém contratado, né? Sim, contratado, tá? E não é de escola pequena, não. Aí eu conhecia muito bem a história, acompanhei anos a história. Eu falei, não. Sabe, quando eu saio da defesa, a chefe do departamento me esperando encostado no meu carro. E aí, o que deu? Eu falei, devolvemos o pacote para você. Porque se vocês não tiveram coragem de tirar, então não queira que eu tire. Eu nem sou daqui. Então, tem casos assim, mas assim, isso são exceções, exceções, e o foco não é esse. O que eu quero mostrar é, quando você põe isso na internet, opa, a seriedade fica maior. Sabe, pelo menos não é a seriedade, a pessoa pensa um pouco mais que ela de fato fala em público o que ela não fala. Porque a maioria das pessoas são tão fracas que elas têm medo de falar as coisas em público. Nem gravar aula e pôr na internet e eles querem em público. Exatamente. Eu falo assim, não é falar besteira na internet. Não, falar besteira você não deve falar nem na internet nem sozinho, nem para o espelho. Mas você tem que falar aquilo que se sustenta. E se tiver errado, opa, assume o erro e corrige. E se tiver certo, vai ficando. Eu acho que é isso. eu acho assim, falta uma massa crítica para formar bem os nossos pós-graduandos. E com isso, alguns vão ser eliminados do sistema porque estão lá só sugando mesmo. Outros vão deslanchar. Agora, nós temos núcleos de excelência espalhados pelo país, mas eles são poucos. E eles só estão fazendo a pirâmide da qualidade ficar mais bicuda para cima. Mas a base aqui ela é imensa. E esse é o que a gente não quer. É uma diferença muito grande. O que nós queremos? Não é baixar o pico, é subir a base. E para subir a base, isso está na minha proposta. As pessoas de cima têm que descer um pouco do pedestal e ajudar as pós-graduações que estão com problema. Ajudar os professores que estão com problema. Por quê? Isso é nacionalismo. Isso pega o Brasil. Eu falo, se o Brasil tem um bom nome lá fora, é bom para todos nós. É patriotismo. Não adianta, eu, meu grupo, tem, olha como eu sou famoso lá fora. Que nem do Prêmio Nobel que você começou falando. Prêmio Nobel com genoma brasileiro. Genoma brasileiro. mas, em compensação, você tem todo o resto feito no exterior, isso não é Prêmio Nobel brasileiro. Eu quero um Prêmio Nobel produzido pela nossa educação. O dia que tiver esse, aí o Brasil está bom. Aí o Brasil está bom. Opa! E se for pela educação pública de base e complemento com a universidade, melhor ainda. Sim. Com certeza. Então a pós-graduação tem mil coisas para fazer. Só que falta fundamentalmente pessoas que entendam de ciência para resolver. Hoje nós temos pessoas que entendam de como chegar ao primeiro lugar nas competições. Como cumprir regras da CAPES. Coisa do tipo, né? Cumprir regras aqui da CAPES, a CAPES querendo mostrar para o exterior ou não sei o que, não sei o que lá. Eu vejo que o sistema de pós-graduação virou meio isso. Cumprir regras da CAPES. Se a regra não faz sentido, a pessoa está cumprindo do mesmo jeito. Exatamente. Mas eu entendo na sua fala uma coisa positiva que os orientadores e a pós-graduação pode ser uma força motriz de mudança. Onde impacta a formação de novas pessoas que formam essa massa crítica que sabe ciência, que sabe filosofia da ciência, que pode depois virar um gestor bom e consequentemente a massa de orientadores pode impactar as demandas superiores ali das instâncias de gestão. Então, acho que é um bom foco de mudança potencial à pós-graduação. Eu penso assim, o professor, o orientador, o professor no sentido geral e o orientador, se ele for bom, ele vai passar coisa boa para o aluno. Não tem saída. Pode fazer uma pesquisa simples, mas ele vai fazer esse aluno caminhar bem. As minhas pesquisas sempre foram simples, o meu orientador, um cara muito bom, ele me passou coisas muito valiosas, talvez eu não tenha aproveitado tudo que ele me passou. Eu não tinha o cabedal cultural que ele tem. Então, eu não podia acompanhá-lo, mas assim, eu via que ele me passava coisas boas e que não dependia de dinheiro, de equipamento e não estava preocupado se ia publicar um monte, se não ia publicar um monte. É isso. Então, eu digo, se o orientador é bom, se o orientador sabe. Hoje, por que muita gente entra na pós-graduação? Porque se não entrar, não tem como conseguir dinheiro. Se não entrar, não tem como conseguir aluno para tocar o laboratório. Bom, eu sinto muito o laboratório meu, sou eu que toco. Sim. Se os alunos forem embora, ele continua andando. Talvez um ritmo mais lento, não tem problema. Mas tem que continuar andando. Mas tem que continuar andando. E eu sempre falei, você foi meu aluno, você sabe disso. As pesquisas enroladas, eu toco. Paralelo. Se alguém quiser ajudar, ok, tudo bem. Todo mundo é bem-vindo. Mas, é minha responsabilidade. Agora, a de vocês tem que dar certo. Tem que ser uma pesquisa bem planejada e que seja didática para você aprender ciência. Sim. Bom, professor, para iniciar esse assunto do efeito da pós-graduação, do papel potencial da pós-graduação, repete para a gente aqueles sete referenciais para ficar na nossa cabeça, para todo mundo refletir no seu caminhar acadêmico, seu caminhar científico, seja lá onde estiver. Quais são esses sete pilares mesmo? Quatro da filosofia. Filosofia da ciência, específica da ciência, não é qualquer filosofia. Etistemologia, que é o estudo de como produzir conhecimento, ou seja, quais são as teorias que nos permitem produzir conhecimento, já falo um pouquinho disso. A lógica, que é a base, se não tiver a lógica você vai ser internado. E a ética, porque não adianta nada disso, se não tiver a ética envolvida. metodologia científica, que ela nos ensina, inclusive, passos da mentalidade científica. A comunicação, porque o cientista é um comunicador, ele é um educador por natureza, cada trabalho que ele publica está educando, cada palestra que ele dá está educando. E conhecer o ambiente internacional de debate científico. Se você não conhece esse ambiente, o que você falar está fora. E para conhecer, não adianta ler artigo, tem que participar. Eu sempre falo uma coisa só para reforçar, é o seguinte, a pessoa chega e fala assim, ah, eu estudei filosofia e esse filósofo aqui eu gostei. Não é gostar do filósofo, talvez o que ele fale não possa ser usado na ciência. Não, mas essa essa teoria epistemológica que eu adoto ela, ela não tem nada a ver com ciência. Se você não entender as raízes da ciência, o caminhar dela, por que o início dela estava equivocado. As correções que ela fez para saber o que ela está fazendo hoje. Você vai pegar qualquer filósofo aí que fala uma coisinha que a gente goste e fala, ah, mas esse filósofo, está vendo, é filosofia da ciência. Não é bem assim. As coisas têm que conversar, têm que entender profundamente cada um desses pontos centrais. Não é cada uma dessas áreas profundamente, não dá, mas cada um desses pontos centrais. para daí entender o que é a ciência. Isso, olha, pouquíssimas pessoas fazem. É mesmo que tenha correntes epistemológicas diferentes, qual que é levada em conta na comunidade científica? Qual que pode ser e qual que não pode? E qual que vem gerando a evolução do conhecimento científico de maneira adequada? Não adianta ter vertentes pós-modernistas, subjetivistas, interseccionalistas. Por isso olhar a prática da ciência. Exato. É isso. O filósofo não conhece. Você falou bastante sobre coisas, sobre publicação na hora que você está falando da pós-graduação. Podemos falar um pouquinho então específico de publicação? Pode. Como o meio de publicação pode atrapalhar ou facilitar essa história? Porque eu tenho uma visão hoje que tem muita pressa tanto no processo de propor as pesquisas, realizar as pesquisas e publicar os artigos, quanto mais melhor e quanto mais rápido melhor, inclusive está impactando o processo de peer reviewing, revisão pelos pares que é exigindo análises cada vez mais rápidas que eu acho que provavelmente deve diminuir a qualidade. Você acha que falta um entendimento sobre a função da publicação para se valorizar tanto essa pressa e tanta quantidade? O que você pode falar para a gente? Como isso impacta negativa e positivamente o nosso crescimento científico aqui no Brasil? eu acho que houve uma coisa que é positiva tem muitas negativas mas houve uma coisa que é positiva que é o Brasil começar a entender que ciência é uma atividade internacional você acompanhou uma boa parte dessa história e você sabe muito bem que havia muita resistência nós tínhamos áreas aqui que se fechou dentro de um casulo aqui no Brasil não conversava com o mundo e fazia suas pesquisas ali ainda tem ainda tem mas antes era muito mais acredite se quiser mas o Cielo o pessoal do Cielo tentou fazer as revistas brasileiras passarem para o inglês tentou dar uma visibilidade para ter isso daí tentaram avançou até um certo ponto mas não conseguiram fazer com todas falta qualidade? falta ainda sabe algumas coisas então e mesmo quando tem o inglês não tem a penetração isso não tem nem acho que se tiver uma ou duas é muito então veja nós temos um quadro um quadro em que existe uma uma prerrogativa de ciência ciência internacional e isso foi muita resistência isso daí aconteceu na década de 90 particularmente da primeira metade da metade para frente e foi e se arrastou até 2015 mais ou menos certo? então foi uma coisa assim muito complicada mas a pós-graduação avaliava e priorizava as publicações internacionais isso foi um impacto isso foi um impacto bom então foi um impacto bom agora a gente tem que entender que nesse sentido que a ciência como atividade humana é uma atividade naturalmente internacional então não faz nenhum sentido publicações regionais restritas isso tem que ser internacional e a pós-graduação conseguiu fazer com que as pessoas começassem a enxergar isso elas foram migrando a aquicultura dentro da agrária foi uma das que mais rapidamente chegou nisso como um exemplo é um exemplo foi uma das que mais que chegou dentro da área de agrária foi uma que se destacou na época e outras foram chegando depois isso aconteceu com todas as áreas evidentemente a área de educação ela é a única que até hoje ainda não fez isso saíram dois trabalhos em dezembro infelizmente eu vejo muito mais panfletagem ideológica travestida de ciência do que com certeza ciência em si é um caos e está cada vez pior é um caos a área em termos de ciência isso que deve justificar exatamente porque nós temos tanto problema com educação no país porque uma coisa está ligada à outra saíram dois trabalhos um na Scientometrics que é uma big revista e o outro eu não me lembro o nome da revista mas é uma revista internacional séria e boa também eu até participei de um debate dos autores e eu com esses dois trabalhos e eles examinaram de forma independente eles examinaram o mesmo problema e publicaram com um mês de diferença no final um é um grupo de um pessoal do Rio Grande do Sul deve ter mais autores e o outro um colega nosso de Alagoas acho que é Alagoas não estou falando coisa errada aqui e o grupo dele e tal um deles ele examinou as revistas tá pelo Qualis e o outro ele examinou os artigos certo tá os dois chegam na mesma conclusão que a área de educação ela não valoriza o orientador o cientista da área de educação que publica internacionalmente que é cientista de verdade ou pelo menos tá bem encaminhado que consegue né e consegue então consegue conversar internacionalmente isso né e é uma tremenda contradição nisso porque eu vou colocar essa contradição porque ela é muito óbvia as pessoas do Brasil principalmente na academia né e na área de educação também eles aplaudem muito Paulo Freire sim porque que eles aplaudem Paulo Freire e um argumento que eles usam é o seguinte Paulo Freire foi traduzido por não sei quantos para não sei quantos países não sei o que lá bom então ser lido por outros países é bom tá e porque o mesmo não é válido com os artigos ou será que só ele que fez ciência porque a pessoa dele foi nacional fez aqui dentro só que ele criou um método certo um método que serve tanto para a esquerda quanto para a direita desde que queira né dominar o setor ali o método serve ok para a educação de adultos esse método do Paulo Freire ele é um método ele é transversal tá então como proposta metodológica é ciência é ciência só que esse lado não copia certo copia o que outras coisas né mas não pode ser validado com o argumento ad populum né porque todo mundo lê e tem uns quantas mil citações ele está automaticamente certo ainda mais se citam essa parte ideológica eu posso até abrir um parênteses já que você falou nesse autor no Paulo Freire tem alguns autores internacionais que eu já li os livros por exemplo John Elias ele se debruçou na 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 pedagogia do oprimido ele mostrou todas as incongruências metodológicas ali e toda a falta de de evidência para sustentar o que o Paulo Freire está falando quantos John Elias a gente precisa para falar isso para ver que tem muita limitação certo eu não estou não é nada eu não estou falando nada político eu estou falando coisa científica mesmo fechando parênteses aqui né então eu acho que a gente tem que algumas áreas despir essa coisa essa necessidade de ficar sustentando narrativas e olhar a realidade mais objetiva né é eu vi algumas dessas críticas né e elas são principalmente do lado ideológico né não do método em si mas do lado ideológico e é isso mesmo né Renafoi é outro ator também crítico do Paulo Freire para quem quiser ler a respeito então são coisas que acontecem agora eu falo dois vezes e duas medidas quer dizer quando me interessa é bom e quando eu olho o sistema de publicação publicar uma B4 uma B3 sabe é tão bom quanto publicar uma A1 A2 internacional quer dizer ou seja aí o nivelo por baixo sim e esse é um prejuízo porque a área acaba sendo arrastado por esses referenciais da CAPS certo porque no final das contas né e é o que acontece então é um lado ruim aí da publicação é ter esses referenciais ruins tão associado também com o e a gente está falando anteriormente sobre a pós-gradação é então teve um lado bom no sentido de estimular a internacionalização porque a internacionalização ela era inevitável globalizou não adianto você querer ficar no casulo não tem saída se é bom se é ruim eu não sei ela é e agora nós temos que enfrentar e tirar o melhor disso possível e o caminho é seguir a filosofia da ciência a boa filosofia da ciência que é vigente na comunidade científica não adianta se enveredar por jornadas furadas que tem por aí então o grande problema é que essas pessoas se embasam em filosofia da ciência porém naquelas epistemologias que elas querem porque nós somos dissidentes lá de trás vocês não são dissidentes de nada já corrigi já virei de ponta cabeça N trabalhos da área de humanas eles não fazem diferente do que a gente faz na biológica não é diferente às vezes o nome é diferente mas a coisa é igual a estrutura é igual epistemologicamente é igual eu não entendo se valida de maneira diferente então eu acho que tem uma pobreza de entendimento e uma resistência de querer ver de outro lado então veja bem quando a gente globaliza nós estamos a favor da diversidade a diversidade é boa ou ruim e aí aplaudiu a diversidade mas quando ela chega a gente foge dela como é que é isso precisamos dessa diversidade então a pós-graduação ela deu chance de conviver com tudo isso algumas áreas deslancharam outras áreas estão brigando até hoje Dom Quixote brigando com os moinhos e não vai levar nada só que o prejuízo para aluno o prejuízo para o dinheiro público isso existe mas é a questão da pressa de publicar muitos artigos que isso tem a pressa de fazer a valorização pela quantidade de artigos publicados e não pela qualidade isso está impactando o processo de revisão pelos pares também o que você acha? isso afeta bem negativamente o sistema brasileiro mundial mas brasileiro já que a gente está falando aqui do Brasil olha eu acho que isso afeta realmente muito eu acho que essa pressa essa velocidade para análise eu hoje não estou mais fazendo artigos para publicar vou fazer em outra área estou começando agora a fazer alguns estudos e tal mas eu não gostaria de ver meu trabalho analisado assim em dez dias por alguém que eu não sei o tempo que tem para aquilo alguma resposta ele vai dar alguns pontos ele vai falar o que você espera no revisor? que ele veja o que você não viu que ele sirva como um balão de ensaio do que o leitor vai ver do que o leitor porque se ele não vê e você não viu o leitor vê seu trabalho é prejudicado mas precisa de um bom tempo para fazer isso precisa de tempo e pessoas mais experientes fazem mais rápido mas hoje tem muita gente jovem fazendo porque o cara jovem já está com 50 60 artigos publicados coisa que eu levei minha vida para conseguir e essas pessoas acabam sendo chamadas muitas vezes por revista e falta falta revisores e vão chamando e vão chamando e o cara faz em dez dias faz em dois dias se você quiser só que isso daí dá uma queda de qualidade o fato de estarem citando a revista continua com seu fator de impacto legal agora o que estão citando também é um absurdo então você perde totalmente o critério então essa velocidade eu acho que ela é um dos pontos centrais eu sempre falo eu tenho uma filha no ensino fundamental dois dois não um na segunda parte do um ela e eu sempre falo para ela assim devagar você chega primeiro faz sem correr você termina antes porque o número de faz e erra e faz e volta e a ciência está acontecendo isso eu acho que eu sempre falo assim ciência precisa respirar não tem saída tá ciência é uma arte é como criar pega a arte como criar coisas né se você pressionar o artista não vai da coisa boa não vai da coisa boa né não estou falando que o que o artista faz é o que o cientista faz são coisas diferentes mas a pressa ela vai pecar na parte da análise crítica é uma metáfora isso vai então eu digo que nós estamos entrando por um por um canal errado e o pior que você pega os grandes centros de pesquisa do mundo eles também estão com isso primeiro eles têm uma história diferente eles têm um background diferente eles resistem mais eles resistem mais nós somos fracos a gente quer ter a mesma velocidade deles só vai dar atrapalhada sabe então tem as exceções no Brasil não estou falando de exceções estou falando da regra geral né então eu acho que é uma coisa realmente complicada sabe eu acho que está na nossa mão tá está na nossa mão você que exige pressa você que exige isso e aquilo né a nossa pós-graduação colocar ali prazo para terminar o presidente da FAPESP aquele que era físico há uns 15 anos atrás o Brito não Brito não agora me esqueci o nome dele eu estou com o Leonis Hagenberg na cabeça não é é um físico acho que já faleceu se não me engano e ele é muito bom e ele falou isso ele falou assim após a graduação tinha que acabar com o prazo e quando ele era presidente da FAPESP então não adianta nós falarmos ele falou Goldenberg o cara fantástico eu assisti palestras dele o cara é muito bom ele falou isso não interessa ouvir porque não interessa ouvir porque as pessoas não querem fazer ciência as pessoas querem entrar na corrida e se estão ganhando continua a corrida do mesmo jeito se mudar a regra não vai dar certo né as regras são escolhidas de acordo com o sucesso que eu vou ter que eu espero que eu vou ter certo se eu vou ter bom sucesso eu opto por aquilo então mesmo que isso impacte negativamente no desenvolvimento da ciência brasileira exato o cara tem que defender se ele defenderia 31 de março conta se ele defenderia 1 de abril não conta perdeu o doutorado não faz sentido então ele falava assim se publicar 3 porcaria é melhor do que publicar 1 bom isso eles sacrificam a ciência em função do título porque a pós-graduação ela não virou uma escola de cientistas ela virou uma escola de diplomas certo diplomas que dão poder para as pessoas e aí é o problema sim bom Gilson para encerrar vamos causar polêmica é uma brincadeira mas vamos uma questão um pouquinho mais polêmica eu enxergo que vários vieses podem impactar a decisão dos cientistas e a ciência em si vou mencionar a data se alguém estiver vendo esse vídeo daqui 10 anos hoje é março de 2022 a gente está num momento de desaceleração da pandemia do coronavírus que vai nos marcar para sempre aqui quem viveu isso com certeza e agora a gente teve muita a retórica de siga a ciência siga a ciência siga a ciência eu tenho posto uma vírgula nessa frase então as pessoas dos grupos políticos ideológicos eles fazem assim siga a ciência vírgula menos aquela que desabone a minha narrativa política ideológica você acha que na universidade tem muita interferência política ideológica no fazer ciência e na formação dos alunos que tem atrapalhado a formação de cientistas olha eu eu vejo que eu já viajei bastante aqui nesse país já viajei um percentual alto em termos de número de cidades visitadas felizmente todas a convite nunca precisei me convidar e do que eu vi desse cenário é uma coisa que as planilhas de CAPS e NPQ não vê e não vai ver porque você conversa com os alunos no intervalo você vê o olho deles você vê a reação deles você conversa no cafezinho você conversa com reitores com pró-reitores com coordenadores de pós com orientadores você conversa com pessoas de vários segmentos e você vê o quanto tem essa problemática como as pessoas tem dificuldade de fazer uma pesquisa que vai negar o objetivo deles você sai entrevistando as pessoas para saber olha o seu trabalho derrubou a sua expectativa derrubou a sua hipótese por exemplo quando o trabalho tem hipótese nem todo trabalho tem hipótese e nessa desabonou a própria narrativa política ideológica isso quando está ligada a narrativa ideológica mais ainda então eu não sei o que vem antes o que vem depois mas o fato é que mesmo que não tenha uma narrativa ideológica tem o que eu acredito nesta hipótese como todo mundo também ou quase todo mundo tem uma crença ideológica ou religiosa ou isso ou aquilo é a mesma coisa isso serve de tempero para a hipótese que ele tem está certo? pode ser uma senhora âncora na formação uma senhora âncora e isso daí é assim e é ensinado inclusive é um problema que eu vejo por exemplo é o relativismo epistêmico onde a gente vê uma grande falácia de falsa equivalência onde a gente tem duas supostas teorias concorrentes mas uma tem muita evidência a outra é só narrativa política ideológica e as pessoas estão pondo em pé de igualdade como explicações da realidade no mesmo patamar e não é e isso é sustentado dentro da academia ideologicamente e às vezes se valoriza mais o que tem a narrativa do que a revelia do que existe evidência sustentando as coisas eu acho que essas pessoas faltam entender um pouco da história só que nossos alunos estão inseridos nisso sim estão inseridos nisso são efeitos desse processo e como são efeitos desse processo eles vão repetir esse processo muitas vezes alguns são críticos e conseguem se livrar disso mas a maioria segue a ideologia então veja essa formação essa formação que o aluno tem de reforçar as ideologias de reforçar os pensamentos dele mesmo que não seja uma ideologia política pode ser religiosa pode ser o que for e mesmo que não seja nada ligado a isso mas como ele bolou aquela hipótese ele quer que ela dê certo porque não é a minha explicação e vai ter que dar os trabalhos são conduzidos para dar certo não é? sim e quando quando você forma pessoas assim essas pessoas são incapazes de conviver com a negativa da sua narrativa elas elas vão fazer qualquer coisa qualquer coisa para poder dar um jeito de mostrar que aquilo está certo quando você estuda a história da ciência não é pegar a história formal para estudar a história da ciência você tem que ler transversalmente várias coisas não adianta pegar ler um, dois, três filósofos você tem que estudar transversalmente e participar da prática da ciência quando você faz essas leituras você vê o que de fato fez o conhecimento científico chegar onde ele chegou olha para o teu lado e vê o que tem do teu lado e vê o que tem de ciência nele tira tudo que está do teu lado que tem que é um produto de algo da ciência tira tira você vai ver o que sobra tá então é lógico que tem alguma coisa de bom nisso daí e o que é de bom é o seguinte eu vou comparar eu gosto de filosofia gosto de ciência não conheço filosofia conheço um pouco o suficiente mas pensa o seguinte na ciência tá tem uma diferença fundamental com a filosofia a filosofia por que você encontra na filosofia um monte de escolas de pensamento falando a mesma coisa mas não sendo a mesma coisa por que existem várias escolas porque não tem um juiz se eu falo algo que contraria o outro ao invés de a gente sentar para discutir eu crio uma outra escola tá e na ciência na ciência nós temos um juiz os juiz são os fatos tá os juiz são os fatos e esses fatos científicos para quem não sabe vai procurar saber o que é um fato científico não é qualquer fato qualquer evidência não é uma evidência científica tá a evidência científica ela tem que ser perene duradoura né e tem que ser interpessoal se eu vejo outro no mínimo especialista tem que ver também certo se não não é um fato científico essas coisas o meu discurso ele pode ser qualquer coisa mas ele não pode contrariar aquilo que no momento a sociedade aceita a sociedade científica aceita como um fato científico tá então como tem essa pedra no calcanhar e sempre que der a contrariedade é o discurso que muda e não um fato perfeito tá é esse o ponto e por isso que a ciência chegou no que ela chegou é por isso que a ciência produz produz a matéria prima para a tecnologia porque senão não funciona tá certo valeu professor Gilson muito obrigado pela sua presença aqui sua entrevista obrigado por falar todas essas coisas para a gente essa aula para a gente refletir sobre a ciência brasileira e como melhorá-la obrigado você que nos assistiu se inscreva no canal e ajude a gente a fazer do mundo o lugar mais racional e científico e rock and roll aí galera tchau 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 Obrigado.